Fala galera, beleza? Maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso Aulão Destravando Sua Tocada no Violão. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Cristian Prado, ou talvez você já me conheça aí das redes sociais, né? Enfim, já curte o meu trabalho, mas tá travado aí no violão, né? Tá travada no violão, não sei. De repente você tem dificuldades aí para fazer a troca de acordes, coisa simples, né? Tá travado aí, tá tendo que ficar olhando, tá tendo que ficar pensando para poder fazer a troca de acorde. Talvez você esteja travado no ritmo, tá com dificuldade de fazer o ritmo e fazer a troca junto e talvez até cantar junto, fazer tudo acontecer ao mesmo tempo. Não sei, talvez você esteja travado nisso aí. Inclusive já coloca aí nos comentários qual é a sua trava, porque você tá travado no violão para eu saber, beleza? Show de bola! Ou talvez você esteja iniciando no violão, dando seu pontapé inicial aqui. Hoje você vai entender tudo o que você precisa fazer, tudo o que você precisa ter e percorrer para aprender aí a tocar violão do jeito simples e de um jeito divertido. Beleza, galera? Então o objetivo dessa aula aqui é fazer você entender essa parada aqui do que você precisa fazer, do que você precisa ter para poder conseguir aí tocar suas primeiras músicas e conseguir montar o seu primeiro repertório no violão, beleza? Que é esse o seu objetivo, tenho certeza, né? Ter aí um repertório para tocar para onde você quiser, beleza? Então show de bola, bora para cima, bora ver aí como é que vai funcionar aqui essa aula, beleza? Eu preparei aqui um PDF bonitão, bonitão aqui para a gente poder fazer a apresentação dessa aula e a gente vai trocando uma ideia aqui também vendo o PDF. Ó, detalhe importante, tá? Se você já toca e acha que nessa aula que eu vou te ensinar uma determinada música, que eu vou te ensinar algo técnico, não vai rolar aqui, cara. Aqui eu vou te mostrar o porquê que você não está conseguindo aprender a tocar violão. Então não espera vir musiquinha aqui de mim, cara, que aqui está no lugar errado, tá? Aqui eu vou te destravar para você conseguir tocar, para você conseguir destravar seu ritmo, conseguir destravar aí a troca de acordes, enfim, conseguir montar o seu primeiro repertório, beleza? Se você quiser algo técnico, vai lá nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, tem muita coisa técnica lá para você tocar. Show de bola? Aqui o papo é outro, então presta atenção, fica aqui comigo, porque não sei, cara, se você está vendo conteúdo técnico, vendo musiquinha ali, música aqui, como é que toca e até hoje não está tocando, é por conta disso que está dando errado, cara, então fica aqui comigo, presta atenção no que eu vou te falar, beleza? Então vamos lá. Seguinte, então para a gente ver melhor a parada aqui, para a gente entender o que está rolando, como eu disse, ó, preparei um negócio massa, hein, cara? Olha só que sensacional, estou bonito para caramba, hein? Estou bonito demais, show de bola. Então aqui é o nosso aulão, destravando sua tocada no violão, e o objetivo aqui é que você entenda tudo o que você precisa para conseguir aí ter seu primeiro repertório no violão, beleza, galera? Então vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. E é claro que ao final dessa aula aqui, eu vou te mostrar um caminho para você estar junto comigo, para eu estar junto com você, para a gente andar juntos aqui, que é o lançamento do meu curso novo aqui, para iniciante, tá? Esse curso aqui eu vou entrar e vou explicar exatamente o que vai ser ele, é o curso Primeiro Repertório no Violão, para você aprender a tocar, beleza? Então ao final, se fizer sentido para você, cara, eu vou aqui abrir inscrições para a primeira turma, essa vai ser a primeira turma do Primeiro Repertório no Violão, beleza? Então bora lá, vamos entender como é que funciona essa parada aqui, vamos lá. Seguinte, primeiro você precisa saber quem sou eu, né? Eu não sou qualquer um aí que começou na música ontem, estou há quase 30 anos na música, como você pode ver nesse slide daqui, ó. Nesse slide daqui, aqui são trabalhos que eu fiz aí no decorrer da minha vida, beleza? Trabalhos musicais, casamentos, eventos, rádios que eu toquei, eventos de bossa nova, de jazz, enfim, aqui um show, muitos, muitos eventos eu já participei aí, já toquei com muita, muita gente na noite. Esse cara cabeludo, barbudo aqui também, sou eu tocando guitarra, tá? Que eu tocava numa banda de baile, enfim, há muitos e muitos anos atrás. Aqui também tem mais um pouquinho, ó. Enfim, já toquei em tudo quanto é tipo de evento que você possa imaginar. E pra você entender, cara, eu não tô mostrando isso daqui não pra mostrar, nossa, cara, o cara já toca em evento, o cara quer só aparecer. Não, pra você ter certeza que isso daqui funciona, cara. Eu não tô baseando numa metodologia que eu criei ontem, tá? Isso aqui é uma coisa pensada, que eu já vivo a música há quase 30 anos, beleza? Então é por isso aqui que eu tô mostrando pra você entender essa parada aqui, beleza? Show de bola, vamos aqui. E mais uma coisa aqui pra você ver, ó. Isso aqui também é pra mostrar o quê? Pra você entender, cara, que eu já tô nas redes sociais há um bom tempo. Por isso que eu tenho 177 mil seguidores. Tenho mais de 1.700 alunos, beleza? Então, como eu disse, eu não comecei essa aqui ontem. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu quero realmente ver as pessoas tocando violão. É por isso que eu faço essas aulas, é por isso que eu faço os conteúdos, beleza? Então, é exatamente por isso que eu faço tudo isso aqui que você tá vendo, beleza? E agora eu quero te mostrar uma parada aqui antes da gente começar, pra você ter mais certeza, né? Porque não basta só eu falar pra você acreditar. Show de bola? Não basta só eu falar. Então, eu quero que você veja aqui o que alguns dos meus alunos estão falando, beleza? Então, presta atenção aqui e a gente já volta pra cá. Música 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 E realmente, de todos os métodos que eu conheci, que eu vi, a gente vê muita coisa na internet. Eu já comprei métodos pra estudar, mas a metodologia que você disponibilizou pros alunos, ela é muito objetiva. É fácil de aprender, é fácil de aprender, a gente tem todo apoio que eu preciso, porque quando tem uma dúvida, como eu já tive dúvida, eu mandei uma mensagem pra você, você respondeu, gravou um vídeo pra mim, mostrando como eu devia fazer aquela parte que eu tinha dúvida. Então, assim, fica muito fácil. Apesar de você estar fazendo, assim, não ter o professor fisicamente do seu lado, não tem dúvida que a gente tem, que não pode ser esclarecido. E isso também é uma coisa que estimula demais pra gente querer aprender, porque acho que o mais difícil, quando uma pessoa tá aprendendo, é você começou a tocar ali, tá? Eu tenho que montar um acorde agora, eu tenho que montar um fá aqui, como é que eu faço isso, como é que eu monto isso? E você não tem quem te direciona, mas com o método que você disponibiliza pra gente, com as explicações que você dá, tudo fica mais fácil. Então, assim, é realmente uma coisa que você falou na época num vídeo que eu assisti, que não era questão de talento, era questão da pessoa se dedicar. Qualquer um poderia aprender, e realmente eu concordo com isso. É possível, sim. E também uma coisa que eu acho muito positiva também é a nossa comunidade, né? Que ali você vê as pessoas postando os vídeos, postando as dúvidas, dividindo experiências, um apoiando o outro. Você posta um vídeo lá, não ficou legal, não sei o quê. Aí você vê as pessoas te elogiando, falando dos pontos positivos, enaltecendo aqueles pontos que você pode melhorar. E isso é um incentivo muito grande. Ajuda demais. Massa demais, né? Massa demais. Seguinte, você também consegue tocar, assim como os meus alunos conseguiram e estão tocando aí. Não importa a sua idade, não importa as suas crenças, não importa nada, cara. Não importa se você acredite que precisa ter um tipo de dom, que precisa ter um talento especial, ter nascido com algo extraordinário. Não, não tem nada disso, cara. Nada, nada disso. Você só precisa ter um método que funciona, ter contato diário com o violão. Mas enfim, eu já vou te explicar essa parada aqui, tá? Mas antes, como que eu aprendi a ensinar dessa maneira que vários e vários alunos conseguem, sim, aprendem a tocar de verdade? Seguinte, eu me formei também na faculdade, né? Enfim, logo assim que eu saí da faculdade de música, o que aconteceu? Eu queria passar também aí todo o meu conhecimento numa única aula para os alunos. Então, cara, eu também já fui desses caras. Eu também já fui por muitos anos aí, como esses professores tradicionais. De repente você frequenta uma aula presencial, de repente você já comprou algum curso, mas começou a fazer, viu que aquilo era muito técnico, viu que aquilo era muito complicado, viu que aquilo tinha muita teoria. Eu também já ensinei dessa maneira, colocando teoria, colocando muita técnica no começo. E o que que acontece? Você desiste. Você desanima, tá? Você desanima. Por quê? Porque você, na verdade, no começo, quando você tá começando, qual que é o seu real desejo de tocar violão? Inclusive, já me conta aqui nos comentários, mas eu vou dizer alguns aqui, tá? Deixa aqui nos comentários pra que que você quer aprender a tocar violão, pra que que você quer tocar violão. Show de bola? Mas eu vou dizer alguns aqui. Geralmente, as pessoas que querem tocar, principalmente as pessoas que talvez não seja, não sei se seja o seu caso, já um pouco mais velha, já passou dos 30 anos aí, não quer ser um músico profissional. Não quer aprender como um músico profissional. Ele quer só tocar no final de semana. Quer tocar pra se divertir. Quer tocar por um hobby. Quer tocar pra se distrair. Essa é a parada. Talvez seja o seu caso. Beleza? Então, o que que acontece? No modelo tradicional, no modelo tradicional, os professores tradicionais vão enfiar teoria em você, vão enfiar técnica, vão enfiar exercícios pra você ficar fazendo por um ano, seis meses. Cara, tem aluno aqui que chegou com mais de um ano fazendo aula presencial, tá? Fazendo aula presencial e não toca nem uma música, tá? Nenhuma música, porque passou aí um ano fazendo exercício e entendendo, tentando entender o que que é uma tríade. Olha só. Um ano tentando entender o que que são tríades e o que que é, como faz o exercício no braço do violão. Pra que, cara? Você não conseguiu tocar nenhuma música. Isso é muito mais comum do que você imagina, tá? E é por isso que você vê tantas pessoas que começam a aprender a tocar violão e acabam desanimando de alguma maneira. Por conta dessa metodologia que é chata no começo, tá? Chata no começo, se tiver um método chato. Se tiver um método que vai fazer você estudar teoria, que vai fazer você treinar coisa técnica, beleza? Como eu disse, eu também era desses caras. Eu mudei como? Mudei analisando os meus alunos, cara. Eu comecei a reparar que muitos dos meus alunos estavam ficando, o quê? Desanimados. Por quê? Porque não tocavam músicas. Não se divertiam. Eles ficavam fazendo exercício. Eu colocava teoria pra eles, enfim. E aquilo acabava desanimando. E mais uma vez, ó. Eu não vou falar aqui que teoria e coisa técnicas, tá? Técnicas no violão é importante? É sim. É muito importante, tá? Eu, inclusive, prego que precisa estudar isso sim. Só que no momento certo, quando você tá começando, seu objetivo não é ser um músico profissional. Então, o que você quer? Tocar música. Então, eu desenvolvi uma metodologia em cima disso, fazendo com que as pessoas comecem a tocar com cifras simplificadas. Se você já chegou até aqui, porque você já deve ter visto alguma das minhas cifras simplificadas aí nas minhas redes sociais, não é? Exatamente. Então, quando você entra no meu curso completo, todos os alunos começam com cifras simplificadas. Então, no primeiro módulo, no primeiro módulo ali do curso, as pessoas já vão aprender alguns acordes que eu considero os básicos ali, né? No primeiro módulo, pra tocar várias e várias músicas com aqueles acordes e com um único ritmo, beleza? Então, é isso que você precisa trazer pra você, beleza? Essa parada de se sentir bem. Mas se você começa com muita teoria, com muito exercício técnico, você vai desanimar, beleza? Show de bola? Show de bola? Como é que eu comprovei que essa metodologia que eu acabei analisando, testando lá atrás, né? Com os meus alunos, que acabei percebendo, como eu disse, que ninguém queria saber de teoria nem de coisa técnica. Queria, na verdade, tocar. Analisando isso, fazendo uma troca. Em vez de eu dar um conteúdo técnico, eu cheguei numa aula, aprendi esses dois acordes aqui, ó. Dois ou três acordes, dependendo da música. Um ritmo simplificado, bem fácil de tocar. E aí a gente pega duas, três músicas, quatro, cinco músicas com esse mesmo ritmo, com esses dois acordes e manda ver. Isso, cara, qualquer pessoa consegue estar tocando a sua primeira música em uma semana, de maneira um pouco torta, um pouco desafinada, um pouco... Mas consegue tocar em uma semana, não é um ano, não são seis meses, beleza? Então, é baseado nisso. Você aprender com cifras simplificadas, beleza? Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Essa música daqui, ó. Do Charlie Brown Jr., né? Do Charlie Brown Jr. O arranjo original é isso daqui, ó. Ficou ruim de ver? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Depois eu volto pra música simplificada aqui, ó. Seguinte, o arranjo original é essa parada aqui, ó. E por aí vai, beleza? O que você tem que fazer no início? Preparar uma música, essa música, com acordes simplificados. É possível? É possível. Quase todas as músicas a gente consegue simplificar, beleza? Então, aqui eu coloquei um único ritmo, que é um ritmo pop. Talvez você já tenha visto esse ritmo aí nos meus conteúdos. Aqui todos os acordes, nenhum deles tem pestana, tá? São todos acordes simples. E a gente vai tocar com esse único ritmo pop, ó. Olha que fácil, ó. Mesma coisa, mesma música, só que de um jeito simplificado. Tão natural, tão bom o dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Beleza? E por aí vai. E isso serve pra qualquer música. Quer mais um exemplo? Olha só. Um outro ritmo que a gente tem aqui, ó. Que é um ritmo de pop 2, tá? Tem também dentro do meu curso completo. Você vai tocar, os alunos aí do Você Vai Tocar já estão com esse ritmo dominado, beleza? Essa música aqui do Caetano Veloso. O arranjo original, galera, seria isso daqui, olha. Isso daqui, ó. E por aí vai. Esse monte de acordes aqui. Beleza? Então aqui, ó. A gente consegue tocar também coisas mais complicadas com arranjos mais simples, beleza? Olha só. Dá pra tocar dessa maneira aqui, ó. Olha como é muito mais simples. Por aí vai. Beleza? Muito mais fácil do que você tocar naquele arranjo original que eu mostrei. Beleza? Então, isso que você precisa entender, galera. Que pra tocar no violão, no começo, você precisa ter aí cifras simplificadas. Você precisa tocar de um jeito mais simples, de um jeito que você se divirta tocando. E não ficar o tempo todo aí vendo um monte de teoria, vendo um monte de coisa técnica e não tocar nada. Essa é a parada. Então, o método que eu montei, que os meus alunos você vai tocar, estão usando exatamente pensado em cifras simplificadas no início. Lá na frente, tem lá pra você estudar teoria, pra você estudar coisas mais técnicas, enfim. Mas no momento certo, você já desenvolveu um repertório. Você já consegue tocar um, dois, três ritmos simplificados. E com isso, você consegue aí tocar milhares de músicas, tá? Milhares de músicas. E os meus alunos conseguem tocar por quê? Porque aplicam o meu método, tá? O método ODT20, beleza? O método ODT20, que é pra destravar, cara. O método ODT20, eu vou te explicar o que é o método exatamente agora, tá? O método ODT20 é baseado no quê, galera? Deixa eu colocar aqui. Aí, aí ficou bom. Show. É baseado nisso daqui, tá? Método ODT20. Ouvir, destravar, tocar com 20 minutos diários, beleza? Então aqui, a ideia do método é que você tenha pelo menos, pelo menos 20 minutos diários, tá? Se você não tiver 20 minutos diários, eu te aconselho até sair dessa aula daqui, porque se você não tiver 20 minutos diários pra investir no seu sonho de tocar violão, pra destravar no violão, cara, você não quer tocar violão. De verdade, essa é a real, tranquilo. Vai continuar fazendo as coisas que você faz, tá tudo certo, beleza? Agora, se você quiser aprender a tocar violão, você precisa entender essa parada aqui e precisa ter contato diário com o violão, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona o método? O método aqui, ODT20, ouvir intencional. O que é isso, ouvir intencional? Por exemplo, essa música mesmo aqui, ó. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Beleza? Essa aqui é a pulsação da música e a gente canta a melodia. Então você precisa ouvir pra conseguir cantar desse jeito a melodia, pra conseguir executar a melodia, beleza? Porque o que que acontece? O aluno iniciante, talvez você já tenha cometido essa parada aqui e achado assim, cara, tem que ter dom, tem que ter talento, tem que não sei o que. Mas não, você pega uma música, mesmo que seja simplificada, tá? Você quer tentar fazer os acordes, fazer o ritmo, cantar junto. Três habilidades completamente diferentes, tá? Por isso que você precisa ter um ouvir aqui, intencional, ouvir a melodia. Porque pega, por exemplo, essa música mesmo que eu falei, eu pergunto pro aluno, ah, mas você ouviu a música? Ouvi, professor. Aí ele começa a cantar a música toda fora de tempo, toda com a melodia toda errada na divisão. Por quê? Porque não ouviu a música intencionalmente, prestando atenção aqui na pulsação dela. Olha só, às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Aí o cara chega e canta assim, ó. Às vezes no silêncio da noite, fico imaginando nós dois. Entendeu? Tudo fora, tudo fora de tempo, tudo desengonçado. Então tem que ouvir, prestando atenção na melodia. Ouvir a melodia atentamente. Beleza? Depois que você ouve a melodia várias e várias vezes, aí sim você vai pro destravar neural. O que é o destravar neural? Destravar neural, galera, é o seguinte. Você vai pegar todas as coisas que tem naquela música, tudo que você vai precisar aprender pra executar aquela música e vai tocar. Vamos supor que você pegue uma música que tenha o acorde de Ré maior e que tenha o acorde de Lá maior, tá? Só que esses dois acordes já dá pra tocar bastante música. O que você vai desenvolver? Como eu disse, método 20 minutos, beleza? Cinco minutos aqui na montagem do Ré. No começo você vai ter dificuldade. Colocar um dedo de cada vez e tal. Então você vai decorar aqui o caminho da montagem. Beleza? Deixa eu até ficar maior aqui. Você vai aqui, vê como é que faz essa parada aqui. Pra montar o acorde. Cara, você vai treinar isso daqui por cinco minutos. Só montar e desmontar esse acorde aqui. Levando todos os dedos de uma única vez. Não o 1, o 2 e o 3. Levando todo mundo junto, ó. Isso pra qualquer acorde, tá galera? Que você vai aprender. Tem que entrar todos ao mesmo tempo. Cinco minutos, ó. Cinco minutos. Beleza? Cinco minutos fazendo essa troca aqui. Essa montagem do acorde. Do Ré. Dominou? Mais cinco minutos. Mesma coisa fazendo a montagem do Lá. Aqui foram dez minutos, beleza? Cinco em cada, né? Agora você vai fazer aqui mais cinco minutos fazendo o quê? A troca dos dois ao mesmo tempo, ó. Ré, desmonta, Lá. Desmonta. Ré, desmonta, Lá. Isso daqui, ó. Isso daqui. Por que, Cristian, precisa fazer isso? Pra você internalizar, cara. Porque chega na hora da música, você vai ficar olhando aqui, ó. Como é que é o dedo mesmo? Agora tem que pôr o dedo aqui. Ah, o dedo ali. Cara, já foi a música. Já foi a música. O dedo tem que entrar todo de uma vez. Você precisa montar o acorde de maneira que você não pense nele. Bater o olho na letra do acorde, o acorde tá montado. Beleza? E é por isso que você precisa treinar de maneira separada. Aí você vai pegar o ritmo. Ritmo de pop, como eu disse. Internalizar o ritmo. Ouvir, tá? Ouvir o ritmo. Por exemplo, o ritmo de pop é isso daqui, ó. Beleza? Isso daqui. Vamos supor que eu faça um ré, ó. Beleza? Mas eu não vou fazer o ré. Não é assim que se treina no começo, tá? No começo é só o ritmo. Você vai pegar o ritmo. Como é que eu sei que eu internalizei o ritmo? Você sabe que você internalizou o ritmo quando você consegue executar o ritmo de qualquer maneira, ó. Por exemplo, batucando. Com a voz. Tá, 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 tá. As setas, elas são só um guia. E é por isso que muitos iniciantes ficam presos nas setas. Querem fazer ali duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo, que é o ritmo pop, né, ó. Beleza? Só que, cara, eu consigo fazer o mesmo ritmo só pra baixo, ó. Só pra cima. Beleza? Então, muda o timbre? Muda o timbre. Mas o ritmo é o mesmo. Show de bola? Então você precisa internalizar cada coisa ao seu tempo. Show de bola? Show de bola aqui? Então você destravou aqui o ritmo. Destravou o... A tocada. Vamos voltar aqui pro nosso... Ah, aqui, ó. Tá bonitão esse slide, hein? Caramba! Aí você ouviu, destravou o que tem dentro da música. E aí, depois você vai tocar. Como assim tocar, Christian? Você vai juntar o que você fez aqui, ó. O... O ritmo e o acorde. É... As duas coisas, ó. Isso daqui. Isso daqui. E roda esse ciclo todo santo dia. Roda esse ciclo sem parar. Todo santo dia. Ah, eu preciso acrescentar um acorde novo. Cara, você já dominou o réio lá? Vai colocando acorde. Treina ali cinco minutos em um, cinco minutos em outro. No outro dia você já dominou ali o ritmo. Treina o ritmo já direto com os acordes. Enfim, você vai acrescentando coisa nesse ciclo aqui, ó. Que você vai ouvindo, vai destravando e vai tocando. Ouvir, destravar, tocar. Tudo isso dentro de vinte, vinte e cinco minutos ali por dia no máximo, beleza? Inclusive, é o que eu recomendo pra não doer os seus dedos, tá? Se você tá iniciando, o seu dedo vai doer. Se você tocar por mais tempo do que isso. Uma hora, duas horas, chega no outro dia você não vai conseguir tocar com dor nos dedos, beleza? Então, por isso que eu recomendo aí uma média de vinte, vinte e cinco minutos. É mais do que suficiente pra você rodar esse ciclo aqui e aprender a tocar violão, cara. Mas nada disso vai funcionar se não tiver o quê? Pra você tocar. Vinte minutos diários. Beleza, galera? Se não tiver os vinte minutos diários, um método que funciona, cara, você não vai conseguir tocar. Se você quiser praticar só no final de semana, não vai rolar. Pra você tocar, você precisa ter contato diário com o violão, pelo menos vinte minutos. Show de bola? Isso aqui tem que tá muito claro pra você, tá? E agora, o que nós temos aqui? Uma jornada, tá? Você precisa entender em qual momento da jornada que você está no violão. Beleza? Então, tem cinco etapas aqui pra você aprender a tocar violão. Show de bola? Cinco etapas aqui que você precisa identificar qual você está e até onde você quer chegar. Beleza? Então, vamos lá. Quais são essas cinco etapas do violão? A primeira é a porta de entrada, né? Que eu considero a mais importante ali. Porque é ali que a galera acaba desistindo. Ali que a galera acaba desanimando. Por quê? Porque não tem ânimo, não tem desejo de ficar tocando essa parada aqui. Por quê? Porque é chato no começo. É chato você aprender com teoria, com coisa muito técnica. E eu considero que você aprender aqui com as cifras simplificadas é o primeiro passo, tá? É a primeira etapa aqui da sua jornada no violão. Show de bola? Então, aqui é o primeiro passo. É a porta de entrada. Qual que é a segunda fase aqui? É quando você começa a ampliar aí os seus horizontes. Aprendendo o quê? Aprendendo o quê? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o aperfeiçoamento da técnica. Você entende que só aqui começa a entrar a técnica? Só aqui a gente vai começar a falar de exercícios mais chatos. Exercícios que a gente vai colocando dentro do método ODT20, beleza? Você não vai ficar fazendo um exercício chato o dia todo. Você vai encaixando blocos de cinco minutos, como eu falei lá atrás. Mas tem um jeito de fazer isso, beleza? Não é pra passar o dia todo fazendo um exercício. Não é isso, tá? Tem que ter um método que faça você dosar as coisas que você precisa ali pra chegar aonde você quer chegar. Show de bola? Então vamos lá. Próxima... O próximo... A próxima etapa aqui do aprendizado no violão, o quê que é? É decifrando a linguagem. Aí sim, aqui nessa etapa, você vai entender tudo isso aqui por trás, ó. Você vai entender tudo isso que você fez, depois que você já tá tocando, já tem aí um repertório, de repente você já tá até tocando numa igreja pra ajudar a galera na sua comunidade, enfim. Você já tá se divertindo, já tem um repertório no violão. Aqui você vai entender a linguagem musical, vai entender o que é teoria. Aqui você vai conseguir aqui trocar de tom de música, enfim. Vai entender como é que funciona. Pra quê? Caso você queira, pra última etapa, se tornar um músico profissional, fazer disso uma carreira, beleza? Caso você queira. Show de bola? Então essa daqui são as cinco etapas, tá? Pra você percorrer aí na sua jornada de violão. Se você quiser parar só na primeira etapa aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem, é o que eu falei. É o que você quer, é o seu objetivo. Você quer tocar só com cifras simplificadas. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo, você só precisa identificar em qual etapa você está pra não estudar coisa errada, entendeu? Vamos supor que você tá aqui nessa etapa aqui, ó, porta de entrada, e pega alguma coisa dessa etapa aqui, ó. O que vai acontecer, cara? Você vai desistir, você vai desanimar. Você não tá preparado ainda pra pegar uma coisa daqui. Show de bola? É isso que acontece. É isso que acontece. Tem gente que consegue? Tem, mas é minoria, tá? 99% das pessoas não conseguem. 99% das pessoas não é que não conseguem, elas desanimam. Acaba ficando chato aquela parada. Beleza, galera? Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui com a nossa parada aqui, ó. Agora eu vou falar um pouquinho pra você aqui o que que vai ter dentro desse primeiro curso, tá? Dessa primeira turma que a gente vai fazer aqui no primeiro repertório no violão, que é o meu novo curso aqui, que você pode ter a oportunidade aí de fazer parte da primeira turma. Beleza? Então, nessa primeira... Nessa primeira turma, dos fundadores aqui do primeiro repertório, o que que vai ter no curso? Vai ser uma parada muito focada pra quem tá iniciando ou pra quem tá travado no violão. Exatamente como eu falei pra você que tá nessa aula aqui. Show de bola? O que que você vai aprender aqui? 30 músicas, 12 acordes e 3 ritmos, tá? Só que essas 30 músicas foi pensada de maneira didática, de maneira cirúrgica, tá? Se você dominar essas 30 músicas com esses 12 acordes e esses 3 ritmos, cara, você consegue tocar milhares de músicas, tá? Milhares de músicas que tem aí com esses 30 acordes, com esses 12 acordes e com esses 3 ritmos. Beleza, galera? Isso que você vai ter aí. E o que mais você vai ter? Vai ter também aqui um grupo exclusivo pra tirar dúvidas durante 3 meses, tá? É um grupo no WhatsApp, tá? Pra você mandar suas dúvidas, suas dificuldades, postar seus vídeos tocando. Ah, consegui aí mais um acorde, consegui tocar uma música inteira. Enfim, compartilha lá no grupo. A gente vai se unir, se ajudar. Como eu disse aqui, vai ser a primeira turma desse curso novo que a gente tá desenvolvendo aqui. Enfim, pensado pra você que tá travado aí no começo, tá? Que não quer ser um músico profissional. Não quero comprar um curso completo. Eu quero só aprender aqui a primeira etapa que eu mostrei pra você aqui atrás. Beleza? Show de bola. E galera, 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 galera. O que mais que tem nessa parada aqui? Você também vai receber aqui um bônus de 3 e-books que você vai escolher, tá? A sua escolha. Hoje temos aí, estamos chegando a 12 e-books diferentes de cifras simplificadas, beleza? Dentro do curso completo. Pra quem tem um curso completo, tem acesso a todos os meus e-books de cifras simplificadas, tá? Então, se você concluir aqui o curso em 3 meses, gravar pelo menos um vídeo tocando as músicas ensinadas com uma música em cada ritmo, beleza? A gente tem uma regra lá que a gente vai explicar. E você vai poder escolher aqui mais 3 e-books gratuitamente que eu vou te dar, beleza? Conseguiu tocar aqui o repertório, né? O seu primeiro repertório aqui. Manda um vídeo pra mim e você já te dou de maneira automática aqui, tá? 3 e-books de presentes que você escolhe. E como eu disse, hoje temos 12 e-books. Show de bola? Ó. Essa oferta aqui vai ficar ativa somente até amanhã, galera. Então, presta atenção que isso daqui vai acabar rápido. Como eu disse, é a primeira turma. E a gente vai ficar só um dia com essa parada aqui aberta. Beleza? Beleza? Comenta aí nos comentários se você tá entendendo essa parada aqui. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Se tá entendendo, se não tá entendendo nada. Beleza? Comenta aí. E bora pra cima. E o que mais que teremos aqui, ó? Alguns bônus presentes pra você que ficou até aqui agora, né? Até aqui nesse momento aqui comigo. O que que é, galera? O que que é que vai ter aqui? Olha só. Acesso ao curso completo aos 5 primeiros, tá? Então, as 5 pessoas, 5 primeiros, os alunos que comprarem aqui, vão ter acesso ao meu curso completo. Show de bola? O que mais? Pra quem não conseguiu aqui ser um dos 5 primeiros, nós vamos sortear mais 5 cursos completos pra quem comprar até hoje aí, ó. Até o dia 27, às 23h59, beleza? Até essa data aqui, mais 5 cursos completos. Então, nós vamos dar aqui mais 5 cursos completos pros 5 primeiros. e vamos sortear também mais 5 pra todo mundo que comprou o curso. Então, se prepara aí, galera. Se prepara por quê? Ah, se prepara que eu vou liberar essa parada aqui daqui a pouco. Lá no grupo do WhatsApp e aqui nos comentários também, tá? Pra vocês poderem acessar. Show de bola? Show de bola? Maravilha. Seguindo aqui, então, ó. Qual que vai ser o preço, né? Pra você entender o preço dessa parada aqui. Hoje o meu curso completo tá saindo por R$697,00. Beleza, galera? Três e-books que você vai ter acesso também, vai sair, sai aqui por R$291,00. Que é R$97,00 cada um dos meus e-books. Se você entrar lá na minha página da Bios, você vai ver o preço de cada um dos e-books. Beleza? Então, dá um total de R$998,00. Beleza? O curso primeiro repertório, a gente vai vender ele aqui por R$397,00. Mas fica tranquilo que hoje ao lançamento a gente não vai fazer esse valor, tá? Hoje vai sair aqui por R$12,00 de R$21,00. Ou R$197,00 a vista. Cara, é muito, muito barato pra você aí ter seu primeiro repertório. Pra você dar o pontapé inicial, cara. Pra você aprender a tocar violão. Beleza, galera? Então, é isso daqui. Que mais? Pode pagar como, Christian? Pode pagar com um cartão de crédito que você pode dividir em até 12 vezes. Ou pagar à vista, se quiser, também com um cartão de crédito. Pode pagar com boleto e pix, mas é somente à vista. Beleza, galera? Então, preparado aí? Sim! Eu vou colocar o link exatamente agora, galera. Presta atenção aí que eu vou colocar o link lá nos grupos agora. Beleza? Tô colocando lá o link nos grupos e tô colocando aqui nos comentários também. Galera da minha equipe também me ajuda aqui a colocar essas paradas aqui que vai dar certo. E vamos que vamos. Beleza? E como você pode estar com alguma dúvida ainda aí, eu vou te dar o quê também? Mais sete dias de garantia, tá, galera? Sete dias de garantia. Então, se você entrar lá, achar que isso aqui não é pra você, achar que eu falei um monte de groselha aqui, achar que a metodologia não funciona, cara, eu devolvo todo o seu dinheiro sem mimimi, sem chororô. Beleza? Satisfação é total, cara. Satisfação é total, cara. Garantia total pra você. Show de bola? Então, sete dias de garantia ou todo o seu dinheiro de volta. Show de bola? Comenta aí já nos comentários quem já conseguiu acessar o link e já conseguiu entrar. Maravilha, maravilha, maravilha. Manda aí nos comentários. Seja muito bem-vindo quem já tá chegando. E bora pra cima. Conta comigo, galera. Bora, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Ó, galera, é o seguinte. Talvez você ainda tenha dúvida aí, como eu falei, você tem sete dias de garantia, né? Sete dias de garantia. Entra. Vê o conteúdo, se achar que não é pra você. É, fica tranquilo que eu devolvo todo o seu dinheiro. O curso completo nós estamos aí liberando aos poucos, até porque a gente, como eu disse, é um curso novo. Então, nós temos lá o módulo 1 completo pra você já ter acesso, tá? São 15 aulas, enfim, 5 músicas completas pra você já tocar, beleza? E a gente vai alimentando esse curso até chegar às 30 músicas aí dentro do nosso curso, com esses 3 ritmos, esses 12 acordes. Beleza, galera? E o seguinte, ó. Agora você tem dois caminhos, tá? Você tem aqui dois caminhos pra poder seguir agora, beleza? Um caminho de continuar fazendo exatamente o que você já faz aí. Vendo vídeos gratuitos nas minhas redes sociais, nas redes sociais de outros professores e vendo um monte de conteúdo que não leva em lugar nenhum. Baixando PDFs aí, não tocando música nenhuma. Você pode continuar nesse caminho, tá tudo bem. Tá tudo certo. Agora você tem também um outro caminho, que é o quê? Em 3 meses, tá com um repertório de 30 músicas, cara, dominando aí 12 acordes e 3 ritmos que eu considero base. Beleza? 30 músicas, 12 acordes, 3 ritmos em 3 meses. É possível? Sim! Completamente possível, tá? Então, você tem esses dois caminhos acima aí. Agora basta você escolher qual caminho você vai querer trilhar. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido. Espero de verdade que você tenha caído aí alguma ficha pra você, tá? Como eu disse, isso daqui é uma aula mais mental, porque se fosse coisa técnica, como eu já disse, já tem aí tudo que você imagina na internet. Tudo, tudo, tudo. Inclusive no meu conteúdo lá você encontra bastante coisa, quase que tudo também. Mas, cara, você não precisa de coisa técnica, você não precisa de técnicas específicas. Não é isso que vai mudar o seu jogo. O que vai mudar o seu jogo é você ter um método pra seguir, ter contato diário com o violão. Beleza? Isso que vai mudar o seu jogo. E você precisa entender, entender, cara, que não adianta você ficar vendo vários vídeos, vários conteúdos e não aplicar todo santo dia. Ou, de repente, vendo um conteúdo errado, muito avançado pra você. Beleza, galera? Cara, essa era a mensagem que eu tinha pra te passar. Espero realmente, de verdade, que você tenha entendido. Espero de verdade que você escolha caminhar comigo. Porque, cara, esse preço realmente tá só pra essa primeira turma, tá? R$197,00 é só pra essa primeira turma. Como eu disse, a gente tá formando ainda essa primeira turma. Você vai ser aí um dos fundadores do primeiro repertório no violão do Você Vai Tocar, desse nosso novo curso aqui, que é nosso. Beleza, galera? Pra você evoluir aí e tocar suas primeiras músicas. Show de bola? Tamo junto. O link tá aqui abaixo, tá? Se você tiver qualquer dúvida também, a gente vai deixar o grupo no WhatsApp aberto pra tirar dúvida. Manda lá que a gente vai conversando. Mas, de verdade, eu espero que você faça parte e dê esse pontapé inicial aí pra montar o seu primeiro repertório. E saiba que eu tô junto com você. Beleza? Tamo junto. Fui até lá dentro do curso. Quando aconteceu a primeira música dentro do módulo 1 do curso, eu ali já fiquei muito fascinado. Eu falei, cara, que mágico isso. Aconteceu, sabe? Comecei a tocar. E aí a evolução ia de uma música pra outra, né? Aumentando o repertório de acordes. Aumentando o repertório de batidas também. E com isso a gente tem acesso a outros repertórios de músicas também, com acordes que a gente vai aprendendo. E a gente ia só ir se dedicando, cara. Então o método, eu acho que é um método que vem realmente pra destravar a gente, sabe? De todos os cursos que eu vi na internet, de algumas páginas que eu consumia conteúdo, o seu conteúdo era muito didático, né? E até hoje é. O seu vídeo ali no Instagram, o que você posta, ele é de fácil entendimento. Vem a batida, vem as notas. Você explica de uma forma muito clara. E isso me trouxe ali uma confiança de falar, pô, se esse cara e essa empresa tá entregando esse conteúdo de forma gratuita aqui, nesse nível de qualidade, o curso que ele vai entregar vai ser superior a isso. Logo da primeira vez que eu tive o acesso ao curso em si, eu falei, não, eu vou adquirir. Eu peguei o valor, eu vi o quanto ficaria no que eu dividisse, e que, meu, o preço é irrisório se você for ver em relação a você tá pagando uma aula de violão, né? Mensal, sendo que você tem o acesso às aulas, né? Com os vídeos, aquelas aulas bônus, né? E também os PDFs, que ajudam bastante. E também os PDFs, que ajudam bastante. Porque eu também já passei por outros cursos, mas o ensinamento às vezes é muito teórico demais e a gente não consegue entender. E pela forma simples do senhor ensinar e objetiva, foi que me conquistou, eu falei assim, que eu tive que adquirir o curso pra tá aprendendo, porque é uma forma simples de aprender. Acho que qualquer pessoa pode aprender com o seu curso. Até quem não sabe nada, porque é muito simples, não tem friúra, vamos dizer assim. Nunca vi ninguém nos famintos, furioso, furioso. E realmente assim, de todos os métodos que eu conheci, que eu vi, a gente vê muita coisa na internet. Eu já comprei métodos pra estudar, mas a metodologia que você disponibilizou pros alunos, ela é muito objetiva. É fácil de aprender, a gente tem todo o apoio que eu preciso, porque quando tem uma dúvida, como eu já tive dúvida, eu mandei uma mensagem pra você, você respondeu, gravou um vídeo pra mim, mostrando como eu devia fazer aquela parte que eu tinha dúvida. Então assim, fica muito fácil. Apesar de você estar fazendo assim, não ter o professor fisicamente do seu lado, não tem dúvida que a gente tem, que não pode ser esclarecido. E isso também é uma coisa que estimula demais pra gente querer aprender, porque acho que o mais difícil, quando uma pessoa tá aprendendo, é você começar a tocar ali, tá, eu tenho que montar um acorde agora, eu tenho que montar um fá aqui, pô, me desprestando. Como é que eu faço isso? Como é que eu monto isso? E você não tem quem te direciona. Mas com o método que você disponibiliza pra gente, com as explicações que você dá, tudo fica mais fácil. Então assim, é realmente uma coisa que você falou no vídeo que eu assisti, que não era questão de talento, era questão da pessoa se dedicar. Qualquer um poderia aprender, e realmente eu concordo com isso. É possível sim. E também uma coisa que eu acho muito positiva também é a nossa comunidade, né? Que ali você vê as pessoas postando os vídeos, postando as dúvidas, dividindo experiências, um apoiando o outro. Você posta um vídeo lá, não ficou legal, não sei o quê. Aí você vê as pessoas te elogiando, falando dos pontos positivos, enaltecendo aqueles pontos que você pode melhorar, e isso é um incentivo muito grande. Ajuda demais. Isso me deu vida nova, sabe? Eu tô fazendo tratamento, eu tomo remédio todo dia pra depressão, mas uma coisa assim, sabe, que na hora que eu sinto assim que a coisa tá apertando, eu me agarro no meu violão, vou pra um lugar bem tranquilo, sento ali. Professor, assim, eu tô me sentindo uma pessoa nova, sabe? A minha doença física, ela é crônica. Eu não vou ficar curado. Eu tô fazendo tratamento pra ela não piorar. A doença emocional, daqui pro final da vida você é tipo um viciado, sabe? Que o tempo todo tem que estar cuidando, pra não voltar pro vício e começar de novo. Mas a alegria que a música tá me trazendo, abriu uma vertente nova na minha vida, que só me traz prazer, só me traz alegria. Hoje eu posso dizer que graças à música, graças ao método do Você Vai Tocar, eu sou um homem novo hoje. Eu, apesar de estar com 52 anos, comecei com 51 anos, mas agora, assim, o que eu quero é que peça a Deus que Deus me dê mais tempo aqui na Terra pra eu poder aprender muito mais, que eu quero tocar muito. Aumentar o repertório, né? Aumentar o repertório. Exato, exato. O prazer, assim, sabe? O prazer é cada vez maior. A alegria é cada vez maior. Caminhando e cantando e seguindo a canção Com todos iguais, machucados por um